Paulinha, vamos voltar nessa questão, porque a gente já discutiu aqui se crescimento capilar é esporte. Agora eu quero discutir com você se esportes, o esporte eletrônico, os videogames, né, podem ser considerados esportes. Você pode resumir pra gente mais uma vez a fala da ministra? Eu vou, eu vou trazer um pouco do que disse Ana Moser, a nossa ministra do esporte, porque eu acho que ela tá falando especialmente nessa questão do financiamento, né. Então a Bolsa Atleta, enfim, outros financiamentos que podem ser requisitados por quem é atleta praticante de algum esporte. E aí esse questionamento, o esporte, quem tem as equipes, né, de League of Legends, enfim, de várias outras modalidades aí do esporte, se isso seria esporte? E ela acredita que não, que não seria esporte, inclusive ela fala ali de uma definição do que seria esporte e de que tem que ser predominantemente físico. e que no caso dessa prática do esporte, isso não aconteceria, então também não teria acesso a esses benefícios. Então, por exemplo, colocando aqui na roda pra nossa discussão, xadrez também não é esporte. Uma boa pergunta, né, sacanagem isso. Uma boa pergunta. Uma modalidade, talvez, de... Porque pode ser uma modalidade... Agora você mandou muito bem, Paulo, porque o xadrez é uma demanda mais mental, fisicamente você movimenta as peças e são considerados atletas do xadrez. Mas eu acho o seguinte, a ministra dos esportes, eu não sei aqui o conceito do dicionário, mas a ministra dos esportes, ela precisa olhar do ponto de vista econômico. O Brasil, ele é o terceiro, se eu não me engano, maior mercado de games, perdendo somente pra China e pros Estados Unidos. Nós já tivemos campeões mundiais em várias modalidades, com vários jogos, etc. E é uma área extremamente rentável, tanto é que o governo anterior fez diversas desonerações ali pra incentivar não só a compra de games, mas o desenvolvimento de games. Então, veja, se eu tenho um retorno econômico, se eu tenho diversos jovens com mentalidade pra isso, inteligentes, que querem desenvolver jogos, que querem participar de competições nacionais e internacionais, por que não, por meio do Ministério dos Esportes, não incentivar isso? Quer dizer, não faz muito sentido. Não, porque assim, a Ana Moser, ministra do Lula, diz que os jogos eletrônicos não são esporte. Mas o COI, que é o responsável pela organização das Olimpíadas, enquadrou, em 1999, o xadrez como esporte olímpico, inclusive. E aí? É esporte, sim, gente. Esporte da mente. O xadrez, por exemplo, é considerado esporte da mente. Por exemplo, pôquer. Um outro esporte da mente, igualzinho. Não é jogo. Não, esporte. E entretenimento. Da mesma forma como o xadrez. Igualzinho, usa a cabeça. Ela ainda usou uma metáfora muito ruim da Ivete Sangalo, treina pra cantar, mas não é atleta. A Ivete Sangalo, ela ensaia pra cantar, ela não treina. Ensaio é uma coisa, treino é outra. Treino tem muito a ver com esporte. Eu acho que no começo do governo, mexer com um setor que tá trazendo tanta grana, que tá movimentando tanta gente, que tá tirando tantos jovens das drogas, pra quê? Tem coisa que eu fico pensando, pra quê, meu Deus? Ficar quieto. A Ana Moser pode ser enquadrada como o novo Janones? Não, ainda não. É uma longa caminhada aí. Ainda falta muito. Não. Tem que se esforçar pra cacete. Mas, gente, sei lá, vou lançar aqui uma coisa, que eu fiquei vendo essa discussão no Twitter e algumas pessoas concordando, dizendo, não, de fato, acho que não é esporte. E por que que essas pessoas não poderiam ser financiadas, por exemplo, por outros ministérios, tipo ciência e tecnologia? Sei lá, porque seria uma coisa da ciência da computação, uma coisa ligada à tecnologia e tal. Não sei também, talvez fosse um caminho, ou não, gente, porque é uma liga, é uma liga esportiva, é uma liga... É, o negócio da competição, né? É porque tem competição, tem campeonatos, campeonatos internacionais, premiação em dinheiro, inclusive. Gente, eu acho isso uma fala tão preconceituosa. É, a Ana Mosa nunca jogou um Atari na vida, por isso que ela tá assim, entendeu? Ela tá triste, porque... Mas ela tem que abrir a mente. Playstation, ela nunca teve, né? Nunca teve um Playstation, tem um trauma. Pô, nunca tive um Playstation. Abri a mente, gente. É um esporte que tá chegando, movimenta, como o Fernando falou, movimenta dinheiro pra cacete. Tem uma liga. E tem um lugar de redução muito forte pros jovens. Te levar pra esse lugar da competição, que eu acho que também pode ser saudável e realmente trazer um dinheiro. É uma profissão, né? Meu filho, o que ele mais quer, meus amores, é ser gamer profissional, é ser streamer. E eu não acho isso ruim, entendeu? Antes, queria sempre ser jogador de futebol, né, a criançada? É. Agora, essa é uma das novas profissões, né? Como, por exemplo, sei lá, youtuber ou tantas outras, designer de games. São novos mercados mesmo, né? Verdade.